E um problema que causou aí diversos transtornos, principalmente para quem faz o trajeto Franca-Ribeirão a São Paulo na Serra de Santa Rita, nós tivemos inclusive desvios, interdições de parte da rodovia Anhanguera e agora a informação mais recente é que foi liberado o desvio na rodovia, parte dele, existem obras ainda em andamento o Celso Kinder vai trazer todos os detalhes dessa informação, né Kinder? Sim, vamos a eles, Samuel Sintra. A Arteres Via Paulista concluiu a construção do desvio na altura do quilômetro 247 da pista norte da rodovia Anhanguera SP 330 em Santa Rita do Passa 4. A liberação das faixas da nova pista será feita por etapas. As faixas central e também da direita foram abertas nesta última terça-feira. Já a faixa da esquerda será liberada nos próximos dias, enquanto os serviços no canteiro central são finalizados. Em direção a São Paulo, ali a partir pela pista, sua movimentação dos veículos continuará a seguir pela faixa da direita, a partir do quilômetro 249. Quando for completamente liberado, será reestabelecido o fluxo de veículos no sentido Ribeirão Preto para atender ao volume de tráfego e dar apoio, enquanto as obras de recuperação total da pista seguem no local. O projeto foi iniciado em 22 de fevereiro e concluído em pouco mais de três semanas e envolveu 90 profissionais das áreas de operação e conservação. Desde a identificação dos impactos no local, Samuel, a concessionária já investiu 12 milhões de reais para realizar as intervenções necessárias ali na região. Muito importante, é um trajeto de extremo fluxo, movimento, então com certeza os motoristas devem ficar atentos ao passar ainda por esse trecho, apesar da liberação, da construção desse desvio com três novas faixas na rodovia Anhanguera. Obrigado. 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 Obrigado.